No vídeo de hoje eu vou te passar uma sugestão de atividade lúdica para trabalhar a leitura. Nesse vídeo eu vou te passar como eu confeccionei, como que eu trabalhei no meu atendimento individualizado e como você pode trabalhar na tua turma. Se você gosta de receber sugestões de atividades práticas, já vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas quem está precisando desse conteúdo. Se inscrever no canal se você não é inscrito, toda quarta-feira ao meio-dia tem um vídeo novo aqui nesse canal onde eu falo sobre alfabetização, atividades práticas, educação, tá? Então vamos agora para a sugestão? A sugestão de atividade lúdica que eu trago hoje é o óculos da leitura. Como que eu confeccionei? Bem simples, fiz uns círculos de EVA, colei no palitinho, tá? E aí eu peguei uma folha e fiz os mesmos círculos e coloquei sílabas. Para quê? Para que eles juntem e eles consigam formar palavras ou não. Porque aqui o objetivo, eu queria saber se eles conseguiam decodificar, tá? Eu queria saber se eles conseguiam decodificar. E se tu perceber, eu coloquei todas as sílabas que tem a letra A. Porque eu queria trabalhar com essa variação do som da letra A. Que tem o som de A, que tem o som de A, quando está do lado da letrinha M, do lado da letrinha N. Às vezes é com o tio, mas às vezes não tem o tio. E ainda assim tem o som de A. Então por isso eu trabalhei com esse objetivo, essa atividade aqui, tá? Mas você pode estar trabalhando leitura de palavras, com palavras. Leitura de palavras, tá? Com diversas sílabas, variação de sílabas. Daí junta, né? E forma palavras. Às vezes formam palavras, às vezes não formam palavras. E aí já trabalha com a compreensão, né? Então já trabalha também a decodificação e a compreensão leitora. Você pode estar trabalhando também sílabas complexas, tá? Pode colocar aqui também sílabas complexas. Aí você vai adaptar com o que você estiver trabalhando, certo? Essa atividade eu fiz no meu atendimento individualizado. Agora, se você tem uma turma e quer trabalhar essa mesma atividade lúdica, o óculos da leitura com a tua turma, tu pode fazer os círculos no quadro com as sílabas, fazer o óculos da leitura a mesma coisa, ou fazendo um papelão para ser um óculos maior, ficar durinho, né? Para trabalhar dessa forma lúdica a leitura, a codificação, a compreensão, se forma ou não palavras da mesma forma com a turma toda. Faz! Tenho certeza que vai ser sucesso na tua aula. As crianças vão amar! Essa atividade é importante porque na fase inicial, as crianças, elas vão decodificar e depois que elas vão compreender. Às vezes elas decodificam e elas não compreendem o que elas leram. Então é importante fazer com que elas leiam um pouquinho mais rápido. Agora um pouquinho mais rápido. De novo, o que que tu leu? Mais rápido. Assim ela vai conseguir compreender o que que ela leu. E assim também forma o início da fase leitora, trabalhando duas sílabas, né? Fica mais fácil para a criança guardar na memória. E olha que legal! Essa atividade não é uma atividade digitalizada, é uma atividade que você mesmo pode confeccionar, né? Usando as sílabas que você está trabalhando. Papel, caneta, um palitinho, EVA. Bem simples de confeccionar, né? Tem habilidade manual? Coloca aí que eu quero saber. Se você tem habilidade manual. Sempre focando no objetivo, né? Da atividade. Não na perfeição, né? Não precisa ser perfeito. O recurso perfeito, né? O foco não é esse. O foco é o objetivo da atividade. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um vídeo novo aqui, feito com muito carinho, pensando em vocês. A alfabetização, atividades práticas, educação, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, Profinájuda, se você quer conteúdo complementar. Diariamente posto conteúdos por lá, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau!